E hoje nós vamos ter um dia de comprinhas! Olha a cara dela! De meninas! A gente vai ter um dia de comprinhas hoje, inclusive já vai deixando seu like aí no vídeo. Já se inscreve nesse canal lindo e maravilhoso, ativa o sininho de notificação porque iremos comprar sou tchan para a Giovana. Inclusive você tá sem sou tchan hoje, não tá? Tô de cropped, né amor? Tá de cropped. Então hoje a gente vai fazer as primeiras compras de lingerie da Giovana. Por que que eu sou péssima, tu vai ter que ajudar, tá? Ô Bru, ela tem 13 anos, deu com 13 anos de dia que eu não tá nem na calcinha. E a Giovana vai comprar a calcinha, vai comprar a sutiã. Eu tenho 23, eu tenho nem dinheiro pra comprar a sutiã. É tipo isso, é tipo isso. Então a gente vai ter que comprar hoje sutiã pra Giovana, vamos comprar calcinha, biquíni, dá pra gente ver biquíni pra praia agora. Praia, gente, verão está chegando e vai pra praia. Dá pra ver um topzinho de academia. Nossa, vai ficar bem legal, um topzinho de academia. Dá pra gente comprar hoje. Eu vou fazer um topzinho desenvermelhado, eu vou falir a outra. Eu fiquei engraçada. Quem vai comprar? Vai ser toda minha filha hoje. Eu não vou comprar nada. Nós compramos Giovana paga. Pode ser, a gente escolhe a Giovana paga. Toca aí, então. A casa da Morgana nem fez sentido, nós compramos a Giovana paga. A gente entendeu, a gente entendeu que a gente escolhe a Giovana paga e é isso, bora lá. E a nossa motorista das comprinhas é a Brux. Novas. Sabe o que é engraçado? Quando eu fiquei mocinha pela primeira vez que eu saí pra comprar meu primeiro sutiã, comprar as mesmas lingerie e tal, porque parece que é meio que uma lenda que tem, né? Quando a menina fica mocinha, ela tem que comprar o sutiã primeiro, assim. E a Giovana ainda não é mocinha, né, Gil? Não. E vai comprar a primeira sutiã, você tá muito adiantada. Primeiro, né? Não, primeiro. Uh! Já usa vários! Já tem vários, Gil? Vários sutiãs? E eu que tenho 23 e nem um. Eu não gosto de sutiãs. Nada? Nada. Não gosto. A gente veio aqui em Nova York comprar as lingerie da Giovana, ó. Estamos em Nova York, vamos na Victoria's Secret agora. Vai ser como é que é sutiã em inglês. Buxi, é. Sei lá, cabelo. Sei lá, cabelo. Vem cá, pra selfie em Nova York. Êêêê! Esse dia de New York eu amo New York. Tá bom, gente. Estamos aqui na van. Comenta aqui embaixo se tem Havan na cidade de vocês, tá, porque é bem famosa, gente, porque eu estou. Na minha não tem porque eu tô em em Nova York. Quem tem Havan na tua cidade. Quando vai em Nova York não existe aqui. Comenta aqui embaixo se tem Havan na cidade de vocês. É uma loja super gigante de departamento e a gente vai ali comprar as lingeries da Giovana. Olha esses biquínis quantas cores, saudades de verão, vem verão. Esse aqui é pra ninguém me torcer na praia. Aquele que já acha de longe. Esse aqui é pra ver de longe, entendeu? Vagalume. Ai, já pensou botar na Gi um bojo pra beber? Esse aqui eu acho que serve, né? Ah, esse eu acho que serve. Eu tenho um assim, ia combinar. Gente, eu nem sei se vai ter lingerie pro meu tamanho. Por quê? Então o que que eu tô ficando tentando comprar lingerie, né gente? É cada ideia. Vamos ver então lingerie, ó. Vamos lá. Encontrei a lingerie da Giovanna, nudezinha. Olha o tamanho disso aqui. É o tamanho do rosto da Giovanna. Faz um preenchimento de bunda. Dá pra fazer um preenchimento de bunda, real. Olha aqui, gente. Estamos aqui. Tem um lado de opção, né? Aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha o tamanho dessa daqui, grande. Mas é desse lado aqui, Morgana. Olha, esses aqui são os melhores. Por que são os melhores? Sei lá. Porque tu conhece essa? Porque eu não conheço. Tu usa essa daqui, Gi? Não, mas olha que calçona grande na bunda. Não, não calcinha. Não, isso não. É pra usar com fraldinha. Esse aqui... Tantinha. Mas eu acho... Ai, olha que lindo. Não, olha que lindo esse. O preto eu gostei mais. Ai, olha que lindo. Eu gostei desse aqui. Olha só. Tem da Minnie... Da Mickey, ó. Óbvio. O preto de bunda é esse, Morgana. Da Mickey, ó. Foca na outra que falou da Mickey. É do Minnie, crânio. É do Minnie. Do Minnie. Do Minnie. Não, é da Mickey. Da Minnie. É da Mickey. Gente, pra vocês. Então... Do Mickey. Ó, esse aqui é pra Giovanna. Põe ali, Giovanna. Deixa eu ver como é que fica. Não, muito pequeno. Muito... Ah, muito... Que eu meio que ela falou, Amanda. Muito pequeno. Hã? Por quê? Eu tô com celona solar. Tu não? Ai, sim. Eu achei bonito esse preto, tá? Só que esse é muito grande. Esse aqui é menor, ó. Ai, que lindo. Olha que lindo esse aqui, Giovanna. Tem dois e um todo preto, um só de bolinha. Ai, que lindo. Olha isso. Eu gostei desse, Gil. Eu gostei, tipo... Eu também gostei, tá? Achei muito lindo. E tu gosta de preto, ó. Esse tá legal? Eu acho que também. Tem que ver, gente. Que linda essa estampa. Ó, eu amei. Eu acho que é da... Da Mulher Maravilha. Será que é da Mulher Maravilha? Quanto que tá? 29. 29,99. 30. Giovanna tem 13 anos. Não serve, então. Não é assim. Ah, servir serviria, né? Não é assim. Não é por idade. É, tamanho não tem nada a ver, né? É tipo, eu tenho 13 anos. Não existe tamanho 13. Tá, mas daí ela usa qual? 14? Tem que ver com ela. 12, 14, 16. Depois já vai pro P, né? 14, 16, 18, não, né? Não, é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 20. P, P, M, G. G, 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 X, G. Daí vai, né? P, P, adulto, P... A Dani é ameaça das roupas. Sim, eu não sabia que tinha isso. É tipo... Calcinha, boxe. Por que não tem isso aqui pra nós? Claro que tem, miga. Meu Deus do céu. Tá aqui pra dormir? É muito bom, né? Melhor coisa do mundo. Olha isso. Mas não usa cueca do William? Cara. Massa, né? Giovana, isso aqui pra dormir é muito bom, tá? Muito bom. A gente empolgada pra fazer as compras de lá, tipo... Ai, olha isso, que fofo. Ai, eu amo mescla. Olha esse aqui. Ai, Gil, esse aqui é bonito. Deixa eu ver atrás. Ai, esse é legal. Esse é gostoso. Não vou ver. A Giovana... Ela disse que não quer com estampas aqui. Eu não vou ver. A Giovana é super empolgada pra comprar. Eu não sei se ela tá empolgada, mas ela tá com vergonha, né? Acho que ela tá com vergonha. Esse aqui eu acho pequeno. Mas esse eu achei legal. Esse eu achei bem legal. Fala sério. Mas esse que é bonito, tem tipo um topzinho. Qual é a gente que acha bonito? Com bojo ou sem bojo? Eu prefiro sem, que é mais confortável. Porque eu não achei bonito isso aqui. Mas quando eu era mais nova, eu gostava de usar bojo. Tu gostava de usar bojo quando eu era mais nova? Quando eu era pequena, eu ainda sou. Mas eu pegava, colocava bojo, colocava limão. Sério, amiga? Mentira. Meia. Mentira. Eu tava no peitão. Ou eu usava aquele sutiã que ele era tipo push up, sabe? Sim, que levanta, né? Aqui dentro ele tinha um negócio com bojo que eu ficava com muito peito. Mas com muito peito. Isso que eu usava. Esse aqui eu achei lindo, tá? Eu achei bem bonito. E esse e o cinza ali eu gostei também. Eu achei lindo. Eu achei muito lindo. Esse aqui tem roupa que marca, né? Não é legal às vezes. Tipo, não é muito bom. É, depende da pessoa se sente confortável, né? Pra mim, marcar ou não marcar. Aí eu tô tipo... Você tá de boa? Tá de boa. Amiga, quem tá olhando sutiã de amamentação? Não, eu comprei. Eu comprei pra Giovana. Vou contar pra Giovana. Vou perder a reação dela. Vou falar que eu comprei. Vai. Sil, eu comprei. Ai, que bonito. Tá, eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que vai servir super. E ele tem abertura. Eu acho que vai servir super. Pra pegar pra ti, minha filha. Caramba, olha só que bonitinho esse shortinho. Parece, sabe aquele filme americano quando a calça do homem cai e a cueca deles é assim? Essa é uma canção. Essa é uma canção? Não, mas os filmes americanos... Aí pra ver as coisas dos homens, elas se interessam, né? Quando é pra comprar pra elas, elas não se interessam. Não, é que assim, né? As duas ficam gritando no meio do negócio. Olha só que bonitinho. Não tem ninguém aqui do nosso lado. Olha só isso. Olha a calcinha da minha queimada. Ai, eu adorei. 9,90. Ai, não bom pra ti. Ai, olha só. Mas ela é bem grande atrás, né? Miga, olha só que bonitinho. É melhor pra quando tá menstruada, porque é muito grande. Não, não. Olha essa daqui. Uou. Cara, tem uma canção, só mais crescendo. Você usa a calcinha maiorzinha assim ou menor? Assim, ó. Quem sabe é só quem é muito quente. Mas eu vou nos assim, ó. Quem diz que eu uso assim? É de lacra, ela gosta de lacra. É mais confortável? Não, mas eu não uso assim, filha. Não. Eu gosto assim, ó. Assim, 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 assim. Eu prefiro bem fino. É que eu gosto mais desse peixe daqui, ó. É lacra, eu acho. É calcinha. Ah, esse é bom. Eu acho ele geladinho. Eu prefiro esse. Olha esse pijama, cara da riqueza, tá? Olha isso. Você olha pra esse pijama, você vê que a pessoa é rica. Tipo, juro pra vocês, gente. Se eu tivesse um pijama desse aqui, ó. Eu juro que eu ia sair na rua pra fingir que eu sou rica. Olha. Olha, isso aqui parece aquela camisa que tava devolvendo. R$190,00. Eu prefiro comprar uma blusinha grandona e um shortinho e tá ótimo. Não, ó. Mas esse aí... É muito bom. Gente, lindo, né? Tipo, você toma um banho, você bota um pijama bonito, confortável. Meu, é muito bom. Olha só que legal. A gente tá vindo aqui e a Luluca. Eu adoro o canal dela, Sérgio. Ela tem uma coleção de roupas aqui na van. Bonita a roupa delas, né? Olha só que fofo. Comenta aqui embaixo se vocês acompanham a Luluca, se vocês conhecem ela. Ué, achei muito linda essa roupa aqui. Achei linda. Olha só. Uma youtuber, a Luluca. Legal. Olha só que bonita essa daqui. Basiquinha. Olha, amiga. Tipo que ela é Moscou Mully. Moscou Mully. Moscou, sabe, né? Dá pra fazer de propede, né, também. Botar por dentro da calça, pensa. Olha que bonita. Gostei. Giovanna vem pra comprar a lingerie e sai comprando calça. Linda essa calça, tá? Ai, linda. Aqui, ó. Linda, linda. Masculina essa. É masculina? Bonita. Linda essa calça. Pra minha namorada aqui poder comprar. Ahhhh. Como assim, Giovanna? Estou brincando. Ele só gosta de camiseta fitinho. Que look lindo. Olha esse cropped. Pra criança de uns 7 anos. Olha que lindo. Bem chique. Calça linda, tá? Na real que ela é bem parecida com a da Dani, na real, ó. Bem parecida com a da Dani. Quem faz roupa de criança aí? Gente, eu já falei, né, gente? Filhos, com essas roupas aqui. Gente, escuta aqui. Ai, meu Deus. Putu. Meu Deus, hein. A gente veio pra ver roupa pra Giovanna. Nós estamos saindo aqui com roupa de criança. Gente, quando eu tiver filha, eu não vou botar essas coisas aqui na minha filha. Fala sério. Muito desconfortável pra um bebê. Você nem sabe, meu. Mas então pode ser mamãe. Cara, mas a Giovanna vai ser uma mamãe rabugenta, né? Gente, eu vou botar isso aqui. É porque, poxa, é muito desconfortável pra um bebezinho ficar com tutu de balé. Ah, mãe. Pra fazer foto. Pra fazer foto. Olha só o sapatinho. Awww. Olha que coisa linda. Ai, meu Deus. Olha só esse. Comprinhas feitas. Giovanna só gostou do sutiã sem bojo. Só do sutiã sem bojo. Eu comprei a coisa pra ti. E eu comprei a coisa pra mim, né, Bruna? Foi calcinha pra Morgana. Foi calcinha pra Morgana. Deixa muito like aí no vídeo, se inscreve nesse canal. Um beijo e as próximas comprinhas vai ser pra Dani. Ai, eu também vou querer. Eu não gosto. Pois a Dani vai pra mim. Tchau.